Onde é que eu quero contar-te O quanto eu hei de amar-te És toda a minha avançar Cidade onde vivi Quanto mais longe de ti Mais perto do coração És princesa dos Açores Com o teu jardim de flores Que te dá tanta beleza Oh, a agra do heroísmo Foi o teu matrizismo Que te fez mais portuguesa Oh, a agra amada Que és feijada pelo mar Tu também sabes cantar O teu canto de jornal Esta homenagem É para ti Vira cidade Porque tu Tu és na verdade O orgulho de Portugal Oh, minha praia da vitória Sem ti Sem ti Nossa linda história Não teria tantas conquistas Na tua avião Na tua avião enfrentaste Uma batalha Uma batalha e derrotaste A esquadra dos miguelistas Oh, minha praia da vitória Oh, minha praia da vitória Hordada de areia fina Hordada de areia fina Que a natureza um dia formou Já sofresti caíste um dia Hordada de areia fina Quando a terra temia Quando a terra temia Mas o povo te levantou Oh, minha praia linda Beleza e fina Assumir És um jardim A florir És vitória Que vai escrever Doce poema És pitú Na tua aranha Onde a mais linda estreia Vai-te lá Sem labe de ser Amém. 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 Amém.